Hoje você é que manda, falou da palavra, não tem discussão, não, ah minha gente, hoje anda, falando de lado, e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado, e inventou de inventar toda a escuridão, você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder, da enorme euforia, como vai proibir, quando o galo insistir, encantar, água nova brotando, e a gente se amando, sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juros, todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro, você que inventou a tristeza, Ordem a firmeza, de desinventar. Você vai pagar, e é dobrado, cada lágrima rolada. Neste meu penar. Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Muita paga pra vir. O jardim florescer. Qual você não queria. Você vai se amargar. Vendo o dia raiar. Sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir. Que esse dia há de vir. Antes do que você pensa. Apesar de você. Amanhã vai ser outro dia. 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 Apesar de você, amanhã há de ser. Outro dia. Você vai ter que ver. Amanhã. Amanhã é na feira. E esbanjar coisa. Como vai se explicar. Vendo o céu clarear. De repente, impunemente. Como vai abafar. Nosso couro a cantar. Na sua frente. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia Apesar de você Amanhã há de ser Outro dia Você vai se dar mal Etc e tal É a vida Fora Bolsonaro É a vida